Olá curiosos da aviação, e aí tudo tranquilo? Nesse vídeo vamos contar a história do avião que desapareceu com dois artefatos nucleares a bordo jamais foi encontrado, então solta a vinheta e vamos conhecer essa história se você quiser participar do sorteio de maquetes, vai aqui no primeiro comentário fixado o link do grupo do whatsapp está disponível, clica, entra e participa, os números estão acabando e se você quiser conhecer todas as nossas maquetes, manda mensagem para o whatsapp que está aparecendo aí na tela no dia 10 de março de 1956, sobre o mar Mediterrâneo, desapareceu um Boeing B-47 com dois artefatos nucleares a bordo naquele dia, quatro Boings B-47 decolaram da base aérea de Macdule na Flórida com destino a base Ben-Gurir no Marrocos na foto vocês conseguem ver os dois pontos entre esses dois pontos, uma distância aí de 7.500 km as quatro aeronaves não fariam escalas o reabastecimento seria aéreo onde aeronaves KC-97 reabasteceriam essas aeronaves em três pontos distintos ou seja, seriam três reabastecimentos durante o voo eu peço que você tenha paciência, porque é um fato que ocorreu nos anos 50 então não tem quase nada de fotos, beleza? as aeronaves envolvidas, lógico um B-47, o B-47 que sumiu em questão, tinha o número de série 52534 eu vou colocar na tela informações sobre o B-47 para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa aeronave para esse vídeo, a informação que interessa é a autonomia com carga que é no máximo 2.800 km isso então justificaria os três reabastecimentos aéreos a outra aeronave envolvida nessa situação é o KC-97 Stratofraiter que era uma aeronave utilizada na época pelo USAF para o reabastecimento aéreo que era a aeronave que a USAF utilizava para realizar reabastecimentos aéreos de suas aeronaves militares quem que substituiu o KC-97? o KC-135 Stratofraiter os dois primeiros reabastecimentos aéreos ocorreram normalmente o terceiro estava marcado para ocorrer já sobre o Marrocos porém, apenas três dos quatro B-47 apareceram para ser reabastecidos um deles não apareceu e a partir daí se iniciou uma busca absurda para tentar encontrar a aeronave, a tripulação e ainda os artefatos nucleares vale lembrar que nessa época a Guerra Fria estava pegando fogo e os Estados Unidos não queriam hipótese nenhuma que a União Soviética tivesse acesso nem ao B-47 muito menos aos artefatos nucleares após intensas buscas que levaram meses nada, absolutamente nada, jamais foi encontrado nenhum destroço do B-47 nenhum dos artefatos nucleares muito menos a sua tripulação a única coisa que eles sabem até hoje é que o último contato do B-47 foi sobre o Mar do Mediterrâneo e com isso infelizmente a tripulação foi declarada como falecida os três tripulantes faleceram eram eles, o capitão Robert Hodden na época tinha 31 anos era o comandante da aeronave o capitão Gordon que tinha 32 anos era o observador e o segundo tenente Ronald Curtis que tinha 22 anos apenas e era o copiloto na ocasião e esse é um dos mistérios em relação a aeronaves desaparecidas é um avião que jamais foi encontrado um avião que ainda por cima desapareceu junto com artefatos nucleares muito provavelmente esse avião deve estar no fundo do mar Mediterrâneo espero que você tenha gostado desse vídeo e gostou desse tema deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos sugestões de temas compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de aviação quando você compartilha você ajuda demais o nosso canal atingindo um público maior do que a gente atinge atualmente um grande abraço fiquem todos com Deus e tchau